Olá, como vai? Nesse dia 31 de maio de 1930, a ABQ, Academia Brasileira da Qualidade, realizará a sua primeira live de 2023, apresentando o seu direcionamento estratégico para a disseminação da cultura da qualidade no Brasil. Você está convidado para interagir com a diretoria da ABQ e demais participantes da audiência sobre esse importante tema para uma sociedade próspera e sustentável. A transmissão será feita pelo canal YouTube da ABQ. Clique no link que acompanha essa publicação, faça sua inscrição para receber o certificado de participação e convide toda a sua rede. ABQ, a qualidade no Brasil que queremos!